Eu moro aqui, você mora aí Estamos com o monte, será que vai dar certo? É paixão, é o Jair Dore O coração segundo mais apaixonado do Brasil, hein? A inovação do amor Tem por que dar sim, ó Eu moro aqui, você mora aí Estamos com o monte, será que vai dar certo? Nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, quem foi morar? Longe da minha cidade Vem comigo! Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir Eu me pegando, gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor Eu me pegando, eu te amo, eu te amo São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra mim, a saudade Você apertou e até me apertou Você apertou e até me fez chorar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, você me ama Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra mim, a saudade apertou e até me fez chorar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, 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 eu Eu morro Quando eu penso nela É caixa só na goela Mas tô ficando louco Quando eu penso nela É caixa só na goela Mas tô ficando louco Comprava o perfume que ela usava Lutava pras mulheres que eu ficava Não adiantou O coração não sente cheiro Ele só bate, bate, bate e chora Por você, por você, por você Ele só bate, bate e chora Por você, por você É pra chorar a gente chora Desde o dia que ela me deixou Eu sempre Lembrando das noites de prazer Teus beijos E de tudo pra encontrar um novo amor E nada Quando eu penso nela É caixa só na goela E tá vidinha errada Quando eu penso nela É caixa só na goela E tá vidinha errada Comprava o perfume que ela usava E dava pras mulheres que eu ficava Não adiantou Não adiantou O coração não sente cheiro Ele só bate, bate, bate e chora Por você, por você, por você Ele só bate, bate e chora Por você, por você É pra chorar a gente chora Por você, por você Ele só bate, bate e chora Por você, por você É pra chorar a gente chora E esse é o novo sucesso no Brasil Jairone O coração cigano E esse tá estourado Whisky pro povo garçom Cachaça pra mulherada E Guaraná pras crianças Ui! Vou pagar com essas de joelho Só pra esquecer você Vou passar uns dias lá na lua E eu não quero mais te ver Vou pagar com meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais Esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer Até o ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai mais tristeza Até a solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Vou pagar com meu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Um dia te amei Com baiba tristeza Você Vai mais tristeza Até a solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Com baiba tristeza Não vou mais chorar Com baiba tristeza Até a solidão Vou fazer pirraça Com baiba tristeza Com baiba tristeza Ligando pra você Meu café E meu café Quando ando pelas ruas Os carros me jogam lama Bater minha carrocinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo E vou correndo o perigo Sinto que ninguém me ama Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu peito Fere machucar também Eu só me coloco uma água No banco da praça Enquanto o guarda não vem Tenho fé na mãe de Deus Toda noite eu peço a ela Pra mudar o meu destino Vem da outra vida dela Pra me botar a sorrir Me leve embora daqui Em nome do filho dela Venha logo me buscar E faça esse favor Vou um garoto de rua Sei que não tem valor De você me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor De você me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Acreditei demais Aposto é tudo nesse nosso amor E me entreguei demais Com a pureza de um beijafor Muita comigo assim Quando eu te encontrar Onde você está Você foi e levou Minha felicidade E coração Garcinho E a noite eu choro De tanta saudade E tanta saudade Quero ver que a bunda Na palminha da mão Tá lindo Só saudade Saudade, saudade Só saudade, saudade, saudade Acreditei que mais Apostei tudo nesse nosso amor E aí, tá lindo demais Demais Como a pureza de um beijador Quero te encontrar Onde você está Você foi e levou Minha felicidade Meu coração se recusa a esquecer E a noite eu choro Já não viu comigo assim? Vocês também são lindas Oh, oh, oh Tô saudade, saudade, saudade Oh, oh, oh Só saudade, saudade, saudade Oh, oh, oh Só saudade, saudade, saudade Oh, 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 só saudade, saudade, saudade Oh, 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 oh Oh, 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 oh O whisky picolé ou garçom E Guaraná traz crianças Ao viver mais gostoso Depois do seu adeus Dei da água pra bebida Transformei minha vida Agora o que fazer É que amanheço na rua Com saudade sua Só quero beber Desce mais uma canção E hoje eu vou embriagar Quero beber pra esquecer Aquela ingrata que só me faz chorar E se a desceca me pegar Embriagado de paixão Se eu guardo aqui o meu coração Não consegue se acostumar Eu guardo, sei que estou errado Pro direito ele embriagado Se eu guardar a culpa dela Por ter maltratado o meu coração As taxas traduções Alô Fernando Guzmão Essa é nossa, meu patrão Por causa dessa malvada que a gente sofre Se for dirigir, não bebe Se for beber, chame Jairone Depois do seu adeus Mudei da água pra bebida Transformei minha vida Agora o que fazer É que amanheço na rua Com saudade sua Só quero beber Desce mais uma canção E hoje eu vou embriagar Quero beber pra esquecer Aquela ingrata que só me faz chorar E se a desceca me pegar Embriagado de paixão Eu guardo aqui o meu coração Eu guardo aqui o meu coração Não consegue se conformar Eu guardo, sei que estou errado Eu guardo, sei que estou errado Eu guardo, sei que estou errado Eu guardo aqui o meu coração Eu guardo, sei que estou errado 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 Hoje eu não estou bom, hoje eu não tô legal Hoje ela brigou comigo e eu briguei com ela E nós quebramos o pau, nós quebramos o pau Ela falou alto comigo e eu me arrepiei Eu não gostei do que ela falou e ela não gostou do que eu falei Ela brigou comigo e eu briguei com ela Ela zancou comigo e eu zantei com ela Ela me bateu e eu bati nela Ela saiu pela porta e eu pela janela Ela brigou comigo e eu briguei com ela Ela zancou comigo e eu zantei com ela Ela me bateu e eu bati nela Ela saiu pela porta e eu pela janela Hoje eu não estou bom Hoje eu não tô legal Hoje ela brigou comigo e eu briguei com ela E nós quebramos o pau Ela falou alto comigo e eu me arrepiei Eu não gostei do que ela falou E ela não gostou do que eu falei Ela brigou comigo e eu briguei com ela Ela zancou comigo e eu zancou com ela Ela me bateu e eu bati nela Ela saiu pela porta e eu pela janela Ela brigou comigo e eu briguei com ela Ela zancou comigo e eu zancou com ela Ela me bateu e eu bati nela Ela saiu pela porta e eu pela janela Ela brigou comigo e eu briguei com ela Ela zancou comigo e eu zancou com ela Ela me bateu e eu bati nela Ela saiu pela porta e eu pela janela Ela brigou comigo e eu briguei com ela Ela zancou comigo e eu zancou com ela Ela me bateu e eu bati nela Ela saiu pela porta e eu bati nela Ela saiu pela porta e eu pela janela Não dá meu amor pra fingir que eu ainda te amo Não posso viver enganado por uma mulher Pagava encontros comigo e não aparecia Eu os como olhava de brisas tão frias Não vou confiar mais em você mulher Talvez poderia ser minha essa sua atitude sofrer A culpa eu não penso em você está sendo errada A bem que corria perigo esse nosso encontro Agora me deixe e procure seu canto Siga a sua estrada Sempre falei pra você que um dia eu esquecia Encontro os marcados que você não ia Deixando o dueto aqui dentro de mim Essa saudade o dia vai te apertar Teus olhos tem medo de tanto chorar Talvez você possa se lembrar de mim E esse é o telefone mais focado do Brasil 75-9977-9841 Alô Ariel Carvalho, meu empresário Aquele abraço, vem comigo Talvez poderia ser minha essa sua atitude A culpa eu não penso em você está sendo errada A culpa eu não penso em você está sendo errada A culpa eu não penso em você está sendo errada Talvez a culpa eu não penso em você está sendo errada Talvez a saudade um dia vai te apertar Teus olhos vermelhos de tanto chorar Talvez você possa se lembrar de mim Eu sei que falei pra você que um dia eu esquecia Encontro os marcados que você não ia Deixando o dueto aqui dentro de mim Talvez a culpa eu não penso em você está sendo errada Talvez a saudade um dia vai te apertar Teus olhos tem medo de tanto chorar Talvez você possa se lembrar de mim Talvez a saudade um dia vai te apertar 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 Estou lindando Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela E ela não quer, ela não quer Romântico pra ela é coisa do passado Negócio dela é grana, carro importado Puxo, laça Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado Com o patrão, com o meu patrão E dia adiantado a minha quinzena Falar pra ela que ganhei na mega cena Vou levar ela pro model mais caro da cidade Quando ela descobrir Vai chorar e eu sorrir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender A não se envolver Com qualquer um que chega bem vestido E com o carro importado Mulher mercenária Oh, mulher mercenária Ontem eu estava a pé e ela nem olhou Mulher mercenária Oh, mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Eu, mulher mercenária Eu, mulher mercenária Eu, mulher mercenária Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado com o patrão O meu patrão, perdi adiantado a minha quinzena Falar pra ela que ganhei na mega cena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir, vai chorar e eu sorrir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender a não se envolver Com qualquer um que chega bem vestido e com um carro importado Mulher mercenária, ô mulher mercenária Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Mulher mercenária, ô mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Mulher mercenária, ô mulher mercenária Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Mulher mercenária, ô mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Mulher mercenária, ô mulher mercenária Mulher mercenária, ô mulher mercenária Eu sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo, tá pensando nela Orando por ela, minha linda mulher Eu sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo, tá pensando nela Orando por ela, minha linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Eu sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Eu sofro outra vez Eu sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo, tá pensando nela Orando por ela, minha linda mulher Eu sei o que faço Eu sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo, tá pensando nela Orando por ela, minha linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Eu sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Eu sofro outra vez Ei, paixão É pra roxar bem gostoso Eu não vim dar bunda comigo Quem sabe canta, hein? Assim Sempre quando chega em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quer adivinhar Onde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história De achar Que os homens São todos iguais Ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Eu não vi a galera Comigo assim Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Eu não vi Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração Não cabe em mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história É aquela velha história De achar Que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Eu não vi Eu não vi De novo assim Tá lindo, hein Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Eu não vi Tá bonita E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única E aí, paixão Alô, Ricardo Lopes, meu produtor Aquele abraço A roça Alô, Ariel Carvalho, meu patrão Aquele abraço Ao vivo é mais gostoso Sei que quero Sei que amo Muito mais do que devia Sei que sofro Sei que choro Muito mais do que devia Sei que passo A mentira Não é bom ninguém amar E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca me enra assim E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca me enra assim O meu sorriso é teu O meu olhar é teu Ai, 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 ai O meu coração A minha paixão Ai, 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 ai Pelo amor de Deus Não me diga, Deus Ai, 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 ai Tenha dó de mim Nunca me enra assim Ai, 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 ai Tenha dó de mim Nunca me enra assim Ai, 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 ai Sei que quero Sei que amo Muito mais do que devia Sei que passo Sei que choro Sei que choro Muito mais do que devia Sei que passo A mentira Não é bom ninguém amar Assim E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca me enra assim E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca me enra assim O meu sorriso é teu O meu olhar é teu Ai, 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 ai O meu coração A minha paixão Ai, 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 ai Pelo amor de Deus Não me diga, Deus Ai, 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 ai Tenha dó de mim Nunca me enra assim Ai, 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 ai Vem a dó de mim Nunca me enra assim Ai, 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 ai Não me enra assim O uísque pro povo do garçom De Guaraná brasileiro Oi Lá fica mais gostoso É o genitone O garçom se fica mais apaixonado Do Brasil, hein Se você não se lembra de mim Ou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir Daqui meia hora estarei ao seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Sou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho Uma camisola vermelha Um chapéu pra quebrar o clima E um batom de flamboesa Porém, se não for assim O meu amor Eu viro a mesma Se você não se lembra de mim Ou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir Daqui meia hora estarei ao seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Sou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Preparo com muito carinho A camisola vermelha Um chapéu pra quebrar o clima E um batom de flamboesa Porém, se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Ei, paixão É pra roxar bem gostoso Eu viro a mesa Eu viro a mesa Eu viro a mesa Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Um no dom bonito Mas no modo infinito Parecido Com borboletas E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividida de dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Com borboletas Sempre voltam E o seu jardim morreu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Um no dom bonito Mas no modo infinito Parecido Com borboletas Sempre aqui E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividida de dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu E tudo em nós morreu O borboletas O borboletas sempre voltam E o seu jardim sorveu O borboletas sempre voltam E o seu jardim sorveu Seu jardim sorveu Seu jardim sorveu Agora faz Então Quis nada não Apenas vai pegar das minhas coisas E é muito amplo aí no chão Enquanto eu vou Enquanto eu vou tentando achar um jeito De tirar você do coração Eu tenho que levar porradas Vou ter aprontado outra vez Solidão Eu já fiz faculdade E hoje sei o que é perder Uma grande paixão Eu sei cuidar de mim Eu vou à luta Eu saio dessa Não tem nada não Não tem nada não Eu vou pagar pra ver E na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu pisei na bola E agora eu posso ver E só aprontei E só aprontei Te machuquei Te fiz sofrer Não quero te perder Mas não sou eu que vai interferir na sua decisão Pois sabe que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Solidão Eu já fiz faculdade E hoje sei o que é perder Uma grande paixão Eu sei cuidar de mim Eu vou à luta Eu saio dessa Não tem nada não Não tem nada não Eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu pisei na bola E agora eu posso ver E só aprontei Te machuquei Te fiz sofrer Não quero te perder Mas não sou eu que vai interferir na sua decisão Pois sabe que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Eu vou pagar pra ver Eu vou pra cá pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu pisei na bola e agora eu posso ver E só aprontei E só aprontei Te machuquei Te fiz sofrer Não quero te perder Não quero te perder Não quero te perder Mas não sou eu que vai interferir na sua decisão Pois sabe que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Eu quero te perder E é você quem vai ser de nós Eu quero te perder E o coração fica mais apaixonado do Brasil, hein? A inovação não é rocha Essa distância, meu amor Está me matando E estou morrendo pouco a pouco E saudade de você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ver você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ver você Meu amor, escute logo essa canção Eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo essa canção Eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você E esse é o telefone mais focado do Brasil 7599779841 Alô, Ariel Carvalho, meu empresário Aquele abraço Alô, Ricardo López, meu produtor Aquele abraço Vem comigo Essa distância, meu amor Está me matando Estou morrendo pouco a pouco De saudade de você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Veja onde for, eu quero ver você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Veja onde for, eu quero ver você Meu amor, escute logo essa canção Eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo essa canção Eu tirei do fundo do meu coração Tô pensando em você Eu tirei do fundo do meu coração Eu tirei do fundo do meu coração E Guaraná pra as crianças Ao vivo é mais gostoso Eu tirei do fundo do meu coração MeChristian Eu tirei do fundo do meu coração Mas eu tirei do fundo do meu coração Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti